Música Pode até parecer irreal Sem engano, ser humano nasce mal Como posso convencer este animal A viver no contrato social Pode até parecer irreal Sem engano, ser humano nasce mal Como posso convencer este animal A viver no contrato social Música Música Neste estado de natureza A morte é muito mais que certeza O indivíduo acuado no clã Sente o medo da morte Pede Leviatã Neste estado de natureza A morte é muito mais que certeza O indivíduo acuado no clã Sente o medo da morte Pede Leviatã O homem é inveja O que o outro come O homem é inveja O que o outro consome O homem é inveja Mata Mesmo sem ter fome O homem é guerra O homem é o lobo do homem O homem é o lobo do homem O homem inveja O que o outro consome O homem inveja Mata Mesmo sem ter fome O homem é guerra O homem é o lobo do homem Pode até parecer irreal Sem engano, ser humano nasce mal Como posso convencer este animal A viver num contrato social Pode até parecer irreal Sem engano, ser humano nasce mal Como posso convencer este animal A viver num contrato social Neste estado de caldeza A morte é muito mais que certeza O indivíduo aguado no clã Sente o medo da morte Pede Leviatã Neste estado de natureza A morte é muito mais que certeza O indivíduo aguado no clã Sente o medo da morte Pede Leviatã O homem inveja O que o outro come O homem inveja O que o outro consome O homem inveja Mata mesmo sem ter fome O homem é guerra O homem é o lobo do homem O homem inveja O que o outro come O homem inveja O que o outro consome O homem inveja Mata mesmo sem ter fome O homem é guerra O homem é o lobo do homem O homem é o homem O homem é o o jobo do homem O marriage feast O homem é um Polsce O homem é o lu danno